Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Torres de Melo. Ajude você também! E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou comentar sobre um inseticida biológico que tem ajudado muitos produtores. Inseticida à base de uma bactéria chamada Bacillus trurigiensis. Você conhece esse inseticida? Eu fiz esse vídeo e estou passando, na verdade, algumas referências e alguns, na verdade, alguns itens, né, para que você tenha noção desse inseticida, tá? Esse inseticida é a base de Bacillus trurigiensis, ok? A sua compra necessita de uma recomendação agronômica, mas você que não conhece, vale a pena você ficar sabendo, pelo menos, como é que ela funciona, ok? Fica até o final do vídeo, o vídeo está bem bacana, tá certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, né, encaminhe as suas perguntas e sugestões. Essa pergunta foi encaminhada por várias pessoas, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa bactéria. Inseticida à base dessa bactéria, né, com o nome científico de Bacillus trurigiensis, né, elas são, na verdade, utilizadas, né, desde a época, desde a década de 50, né, 40, 50, tá certo? Então, é um inseticida já bem conhecido, tá, na agricultura, tá certo? Inclusive, através das moléculas, né, do DNA dessas bactérias, se produziram várias plantas transgênicas, né, que foi um alvoroço aí em termos de tecnologia, alguns aceitam, alguns não aceitam, mas essas bactérias em si, né, elas, na verdade, são uma espécie que é encontrada no solo do mundo todo. São bactérias aeróbicas, tá certo? Elas necessitam do oxigênio para a sua sobrevivência. São conhecidos, principalmente, o efeito dela, né, com relação ao controle de pragas, principalmente devido, digamos assim, à sua resistência, né, tá certo? Da espurulação dessas bactérias em condições, digamos assim, adversas. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá certo? Fique até o final do vídeo, o vídeo tá bem interessante. Existem, na natureza, né, mais de 50 tipos dessas bactérias. E a gente for contar em números de... Existem mais de 60 mil cepas diferentes, né? Então, muita coisa, né, muitas, digamos assim, possibilidades, né, de controle de pragas. Essas, na verdade, cepas são conhecidas como CRY e o número. Os mais conhecidos e até utilizados em pesquisas e até em agriculturas são o CRY1, que na verdade é usada, né, mais para controle de lagartas, principalmente de borboletas e também de mariposas, né? Essas são mais utilizadas, né, na agricultura. As CRY3, né, que são, na verdade, utilizadas para controle de besouros, né? São os coleópteros, tá certo? E a CRY4, né, são utilizadas e pesquisadas para controle de dípteros, né? Ou seja, são utilizadas para controle de moscas, tá certo? Inclusive aqui, né, controle da dengue, das larvas e moscas da dengue. Existem uma gama muito grande, tipos, né, de bacilos trugenses, tá certo? Então, é muita possibilidade, a gente vai ter, digamos assim, mais novidades com relação a esse tipo de inseticida à base, né, dessa bactéria. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, de classificação das espécies. Eu vou tentar passar aqui de uma forma bem simples como é que ocorre o controle, né, como é que os insetos acabam morrendo com esses bacilos. Na verdade, uma vez que a lagarta, qualquer inseto, né, ingerisse essa bactéria, no intestino desses insetos, o que vai ocorrer é que as bactérias vão produzir, tá certo? Determinados tipos de proteínas, né, que são chamados de proteínas cristalinos, né. São cristais que acabam sendo produzidos no intestino desses insetos, né, das lagartas, das moscas. Vai fazer com que os insetos acabem não conseguindo mais consumir a planta em si. E com isso, esses insetos acabam morrendo. Mas é importante dizer que o inseto precisa ingerir essas bactérias. Sem a ingestão dessas bactérias, você não vai ter eficiência. Eu já vi casos, por exemplo, né, dos nossos alunos que aplicam, tá, aplicaram essa bactéria, tá certo? Esse inseticida, é muito conhecido essa inseticida. E logo depois choveu. Quando chove, você tem a lavagem, né, dessa bactéria das folhas, né, da parte, né, onde esses insetos irão consumir. Você acaba não tendo efeito, né, as lagartas acabam consumindo e elas continuam consumindo. Não tem efeito nesse sentido. Por isso que é muito importante, né, você estudar a forma em que você tá aplicando, quando você tá aplicando, tá certo? Para que o inseto coma esses bacilos e acabem no intestino, no trato intestinal, tá certo? Não adianta você aplicar, tá, na superfície dos insetos que isso não vai ter efeito nenhum. Vale também comentar sobre a forma de aplicação, né, e a segurança com relação a esse produto. Olha, não é porque esse produto, que a gente não conheça nenhum tipo de dano causado por esse inseticida, né, mas é sempre interessante você utilizar, fazer as aplicações de uma forma segura, usando pelo menos a luva, a bota, né, a UEPI. Vocês que estão em casa, né, tome cuidado, utilize pelo menos a luva para fazer essas aplicações, mesmo esse produto sendo inseticida biológica e de pouca interferência no meio ambiente. Por que a gente não sabe, né? Muitas pesquisas já mostram que com relação à saúde humana, né, ela não tem tanta, não tem causado tantos problemas, mas vamos evitar o contato, né, com relação a esses produtos. Alguns são cuidados mínimos que a gente tem que comentar aqui para que todos fiquem bem esclarecidos. Eu constantemente uso, tá, inseticidas à base desses bacilos, porque a gente tem plantas, né, constantemente em trabalhos científicos que a gente não pode perder, tá certo? Então, normalmente, né, a gente consegue controlar esse problema, principalmente porque o nosso orquidário, ela é fechado nos quatro cantos contelados. Então, a borboleta acaba não entrando, né, pelo menos, né, a gente não tem visto muito esse tipo de problema dentro do orquidário. Mas, algumas situações acontecem sim, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Muitas pessoas estão fazendo, conseguindo controlar por essa metodologia também. Se vocês tiveram alguma dúvida, sugestão sobre esse assunto ou outros assuntos, por favor, encaminhem para a gente, tá certo? As suas perguntas, isso ajuda muito, tá, esse canal, ajuda muito as pessoas aqui. Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né, esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Falenops e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todos os vídeos, nós dedicamos um espaço, né, para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando para o Lar Torres de Melo, esse lar acolhe, né, principalmente velhinhos e velhinhas, né, que praticamente são abandonados, né, e essa entidade dá toda assistência a eles. Então, se você puder doar alimentos não perecíveis, ou até mesmo perecíveis, tá, roupas usadas, ok? Tudo que você puder doar, tá, esta entidade agradece, ok? Conto com a sua ajuda. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil. Todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.